O céu está no chão, o céu não cai no ar, o teu cloro de escuridão O céu que torta o chão, o céu que vai no ar, dois lados delas vão Como eu fiz também, só pra poder conhecer, porque a voz da vida vem dizer Que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios veem, dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é o manho, tarde sobe em a escuridão O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender, a voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios veem, dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse, ao lado seu corpo inteiro No meu lugar, hoje o seu lugar, é meu amor primeiro O dia e a noite, às quatro estações O céu que torta o chão, o céu que vai no ar, dois lados delas vão Como eu fiz também, só pra poder conhecer, porque a voz da vida vem dizer Que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios veem, dois rios inteiros Sem direção Sem direção E o meu lugar é esse, ao lado seu corpo inteiro No meu lugar, hoje o seu lugar, é meu amor primeiro O dia e a noite, às quatro estações Que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios veem, dois rios inteiros Yeah Sem direção Aham Não 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 Não